Escolas sem discriminação de gênero, raça ou orientação sexual. Essa é a proposta do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, que já está na oitava edição. Fernanda participou da terceira edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ela teve o artigo científico publicado neste livro, produzido pelo governo federal. Além disso, recebeu 5 mil reais. Mas, para ela, o maior prêmio é o reconhecimento do trabalho. Artigos publicados em revistas acadêmicas, eles dão muito prestígio, principalmente na área acadêmica, como mestranda. E eu acabei sendo chamada para fazer uma consultoria na ONG, Organização Não-Governamental Cefêmia. Podem participar do prêmio pessoas que já se formaram ou são estudantes de graduação, mestrado ou doutorado. Alunos e escolas do ensino médio e profissionalizante também podem se inscrever. O prêmio é uma forma de estimular a discussão sobre todas as formas de discriminação, seja ela por orientação sexual, étnica, racial ou por sexo. De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a última edição teve quase 4 mil inscritos. Desde que o curso foi criado, há sete anos, houve um crescente interesse dos jovens, que já escreveram mais de 15 mil redações. O prêmio tem como finalidade discutir a educação. A educação, como num projeto democrático, de uma sociedade democrática, fazer uma escola sem discriminação, de sexo, de raça, de orientação sexual. Então, é essa escola plural que o prêmio faz, cria a possibilidade dos estudantes do ensino médio e da universidade em todas as suas etapas, a graduação e na pós, refletirem sobre uma educação sem discriminação. As inscrições vão até o dia 19 de outubro. Todos os detalhes estão na internet neste site que aparece na tela.